Olá, tudo bem? Fiz uma pesquisa sobre os costumes, crenças e religiões que os seres humanos praticaram através dos tempos, isto é, o que foi possível desvendar com os estudos arqueológicos e antropológicos até agora. Vale lembrar que a história dos primeiros habitantes da Terra se perdeu através dos tempos, e muito pouco ou quase nada ficou registrado para o estudo dos cientistas. Provavelmente as atitudes consideradas como espirituais dos primeiros grupos de humanos foi o naturalismo religioso, isto é, a adoração de objetos e fenômenos da natureza. Um deus era a chuva, outro deus era o sol, mais outro, o trovão, a lua e assim por diante. Os deuses eram as forças por trás de uma natureza inexplicável para os primeiros humanos na Terra. Facetas de divindades borbulhavam em cachoeiras, galopavam com cavalos selvagens, voavam com o vento, escondiam-se em cada rochedo, bosque ou duna do deserto. E junto com essa adoração, com a passagem do tempo começaram as oferendas, os rituais e até os sacrifícios de humanos e animais. Cada fenômeno da natureza então representava as intenções de alguma divindade. É como ainda acontece nas tribos de caçadores coletores de hoje. Entre os índios tupis na América do Sul, os trovões são a raiva do deus Tupã. Para entender melhor esse período, vamos relembrar o que aprendemos na escola, a divisão da pré-história, de acordo com pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Período paleolítico ou idade da pedra lascada, do surgimento da humanidade até 8 mil antes de Cristo. Período neolítico ou idade da pedra polida, de 8 mil antes de Cristo até 5 mil antes de Cristo. Nesse período, os seres são conhecidos como nendertais, que se extinguiram há cerca de 40 mil anos atrás. São os precursores do homem sapiens sapiens, nossa atual classificação na evolução das espécies. Segundo as pesquisas realizadas pelos estudiosos, a fase final do período paleolítico é caracterizada por homens nômades, sem domicílios fixos, que constituíam uma sociedade de coletores e caçadores, habitantes das entradas das cavernas. É nesse período que surge a descoberta do fogo. O uso deste possibilitou que o ser humano pudesse espantar animais, cozinhar, se aquecer, iluminar as cavernas. Foi também o início da fabricação de instrumentos de ossos e de pedra lascada para extração de raízes e o abate de animais. Continuando o ciclo evolutivo dessa sociedade primitiva, o homem desenvolve a linguagem oral e passa a ilustrar os animais e cenas de caça nas paredes das cavernas. Essa forma de arte essencial para conhecermos a sociedade paleolítica foi dada o nome de Arte Rupreste. Outra característica desse período foi o surgimento das primeiras manifestações religiosas, principalmente na morte de um dos integrantes do grupo. O corpo era enterrado com as vestes e objetos de cerâmica, o que denota o início de ritos relacionados com a morte. As práticas religiosas tornaram-se frequentes e motivo de pertencimento entre os integrantes dos grupos. Passou também a venerar os animais, que sabe que foram simbolizados em pinturas, oprestes e pequenos entalhes. O sacerdote, misto de xamã e curandeiro, começou a vestir a pedra dos animais e se adornava com seus cornos. Preparava poções e unguentos por inspiração de forças superiores divinas, somente transmitida a esses xamãs. Tentava, como acontece ainda hoje com o homem sápiens, obter boas caçadas de um destino próspero para a tribo através de promessas e magias. Estátuas e pinturas de povos caçadores, que viviam nas cavernas da Europa há 30 mil anos, mostram figuras que misturam formas de homens e de animais. Tudo indica que esses foram os primeiros deuses a habitar a mente humana. Os deuses abandonam de vez as feições de animais quando os bichos se tornam menos importantes no nosso cotidiano. Foi precisamente o que aconteceu quando a agricultura foi criada há 10 mil anos no Oriente Médio. Graças a ela, montamos as primeiras cidades. E a nossa espiritualidade progrediria junto. Acabaria bem mais centrada nas pessoas que na natureza selvagem. Há sinais de que ancestrais mortos eram as grandes entidades com o status divino nessas primeiras cidades. Um exemplo arqueológico vem de escavações em Jericó, uma das mais antigas aglomerações humanas, que hoje fica no território palestino da Cisjordânia. Os habitantes de Jericó enterravam o corpo de seus mortos, mas guardavam o crânio, que era recoberto com camadas de gesso e tinta, simulando o rosto humano. Assim preparada, a caveira talvez serviça de oráculo doméstico, uma espécie de deus particular para cada família. Os artesãos de crânes de Jericó não tinham escrita. Aliás, passariam mais de 5 mil anos até que essa tecnologia fosse inventada. Enquanto isso finalmente aconteceu em torno do ano 2000 a.C., os deuses ficaram bem mais sofisticados. Entraram em cena criaturas ao estilo dos habitantes do Olimpo na mitologia grega. Em parte, alguns deles até eram mesmo personificações das forças da natureza, mas agora eles ganhavam personalidades bem mais complexas. É aí que está a origem de um grande personagem da história, Javé. Uma divindade que provavelmente começou como um deus menor, cultuado por nômades, bem antes da bíblia ser escrita. É só mais um deus entre vários outros de sua região. Só que na bíblia, Javé é identificado como um deus único. Hoje, cogitar a existência de outras divindades que teriam convivido com o senhor da bíblia é um absurdo do ponto de vista religioso. Mas não do ponto de vista científico. Pesquisadores de várias áreas, arqueólogos, linguistas, teólogos, estão encontrando pistas sobre uma provável vida pregressa de Javé. Uma vida mitológica que ele teve antes de seu nome e ir parar na bíblia, como o da entidade que criou tudo. Onde pesquisar isso? A própria bíblia é uma fonte. O livro sagrado não foi feito de uma vez. Trata-se de uma coleção de textos escritos ao longo de séculos. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da bíblia, foi finalizado por volta de 500 a.C. Mas há textos ali de mil anos antes de Cristo, ou de antes. E nada disso foi editado em ordem cronológica. Em grande parte, a bíblia é uma junção de textos independentes, cada um escrito em tempos e realidades diferentes. Pela linguagem, pesquisadores analisam as expressões do texto original, em hebraico, e vão comparando com a de documentos encontrados em escavações arqueológicas, cuja datação é fácil de determinar. Com esse método, chegaram a descoberta reveladora. Alguns poemas a bíblias dão a entender que Javé era uma divindade de lugares chamados Teimã ou Parã. Teimã e Parã eram lugares desérticos, fora das fronteiras, onde viviam os homens que escreveram a bíblia. Não se sabe exatamente que regiões eram essas, já que os nomes dos territórios vão mudando ao longo dos séculos. Mas arqueólogos supõem que essa região seja no noroeste da atual Arábia Saudita, diz Mark Smith, professor de estudos bíblicos da Universidade de Nova Iorque. Os autores dos primeiros textos da bíblia viviam na antiga Canaã, na região do Oriente Médio, onde hoje estão Israel, os territórios palestinos e partes da Síria e do Líbano. Ali se formaram algumas das primitivas civilizações da história, há 10 mil anos. Por volta de mil anos antes de Cristo, já era um território a disputar, como nunca deixou de ser. Estava dividido numa miríade de tribos, as dos israelitas, as dos hititas, as dos jebedeus. Uma possibilidade é que nômades do deserto teriam se incorporado às tribos israelitas, trazendo um novo Deus com eles. Essa divindade se embranharia no meio da grande mitologia desse povo. O panteão de deuses cananeus. Mas quem eram essas divindades? As melhores pistas a esse respeito vêm de Ugarit, uma antiga cidade encontrada durante escavações arqueológicas na atual Síria. Ela foi destruída por invasores em 1200 a.C., quando os israelitas ainda eram boa informação. As inscrições encontradas ali, então, servem como uma cápsula do tempo. revelam o contexto cultural em que nasceu a mitologia israelita. Mostra como era a mitologia dos antepassados dos escritores da Bíblia. E os deuses em que eles acreditavam seriam fundamentais para a biografia de Javé. O panteão de Ugarit é um bem grandinho, mas algumas figuras se destacam. O pai dos deuses e dos homens, o idoso, bondoso e barbudo, El, sua esposa, Asherá, deusa da vegetação e da fertilidade, a filha dos dois, Anath, feroz deusa do amor, e o filho adutivo do casal, Baal, deusa da guerra e da tempestade, que morre, ressuscita e derrota as divindades malignas, que ama o mar e moda a morte. Vou parar por aqui com o início do Antigo Testamento. Em outro vídeo, eu continuo dessa parte para frente. Esse assunto é muito extenso, com muitas informações, por isso vou dividir em partes, porque senão o vídeo ficaria muito longo e cansativo. Mas, fica claro que não foi apenas na parte fisiológica que os seres humanos evoluíram. A evolução veio atingindo tudo, desde a estrutura física dos primeiros hominídeos, que veio se modificando com o passar das eras, até chegar à formação física atual. Também os costumes, conhecimentos, tudo veio seguindo o padrão da evolução. Não poderia deixar de ser diferente no que se refere às religiões e crenças. Comissando com simples ideias de adoração às forças da natureza, até a construção de sofisticados códigos de moral, de conduta, de dogmas, de rituais. Tudo isso mostra que a nossa evolução não parou. Já saímos do jardim da infância, mas ainda temos um longo processo de aprendizagem. Já deixamos o nosso lado mais selvagem, de férias, e entramos numa fase que chamamos de civilização. Apesar desse desenvolvimento não ser total, muitas partes desse planeta ainda têm costumes bárbaros e selvagens. Mas a maioria já está mais ou menos nivelada. Agora, com o avanço da ciência e da tecnologia, esse nivelamento atingirá com mais rapidez todas as partes desse planeta. Estamos todos interligados. O que um sabe desse lado do globo, em segundos, transmite essa informação para o outro lado. Então, antes as mudanças demoravam séculos para acontecer. Agora, em pouco tempo, todo o planeta já acompanha as mudanças e transformações. E isso não acontece por obra do acaso. Essa preparação da humanidade, essa evolução acontece de forma natural, mas em função de um objetivo. E inserido nesse objetivo, se encontra a revelação para a humanidade de toda a verdade sobre a sua verdadeira origem. A partir dessa revelação, será possível montar todo o quebra-cabeça da formação do universo e de tudo o que existe nele. Tudo o que a humanidade desconhece até hoje. E esse conhecimento não veio antes, porque a humanidade não estava preparada para entender. Mas, finalmente, a hora chegou. Estamos prontos. O conhecimento está aí, disponível para todos, no livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Este livro desvenda todos os mistérios e enigmas do universo, com base e lógica, provas e comprovações. Não precisa frequentar nenhum lugar, uma seita, religião, crença, doutrina, filosofia nem ideologia. Sem modo, não tem dogmas, rituais, qualquer tipo de procedimento. É a verdade, pura e simples, e em todos os detalhes. Basta apenas a leitura e releitura desse livro para que, naturalmente, o ser humano desenvolva uma outra capacidade, mais apurada, mais evoluída, que trará o conhecimento de tudo e de si mesmo. E se você é curioso, quer acompanhar a evolução da natureza, procure ler este livro. Assim, você vai entrar na nova fase da natureza, a fase racional. Ela está chamando todos, porque todos somos filhos naturais da natureza. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto. Na descrição do vídeo estão os sites das pesquisas sobre esse assunto, também sites e vídeos sobre cultura racional, para quem se interessar. Até o próximo vídeo, com continuação sobre a evolução espiritual da humanidade. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri